A pita o árbitro, rola a bola da saída ao time preto do Corinthians, que vem pelo lado direito, o pessoal começa o jogo com energia total, vamos lá, vamos para mais um jogo aí. De muita expectativa, sai jogando o time preto, desce pelo lado esquerdo, passa pelo meio campo. Na velocidade, boa tabela, começa com tudo, o técnico Luizão está lá, mandando o time para o ataque. Chega para cortar na hora H, a equipe, com a camisa branca do timão que já vem no contra-ataque. Está valendo, olha a chance, contra-ataque, saiu, olha lá. Gol, Gustavo, camisa número 9. Na primeira oportunidade, ele guarda, está na frente, Corinthians branco 1. No minuto primeiro do primeiro tempo, Corinthians preto 0. No minuto primeiro do primeiro. Parte para o ataque agora Corinthians Preto Mais uma vez a bola roubada O contra-ataque, a arma mortal da equipe De branco do Timão Pisa na bola Camisa número 10 O Renatinho toca mais atrás Com tranquilidade Tem a favor no placar 1 a 0 Ratão está com ela Deixa ali com o número 85 Leonardo, Ale Costa também A bola vai girando Recupera a bola No meio campo É a oportunidade Vai chegando a equipe Com a camisa preta do Timão Em alta velocidade na linha de fundo Tira do jeito que dá Não bate e rebate Tem a bola Jute de longe Tá lá Gol Fernando Número 99 Ele abraça o técnico Faz a festa Empata o jogo agora No primeiro tempo Aos 3 minutos 1 a 1 Tudo igual aqui na Nelquimica Arena Tira do dia Então, eu vou colocar o Tito O que você tem que ver? Tira do dia Eu vou colocar o Tito São 3 minutos Esse dia Tem que ver? Aos 3 minutos O que você tem que ver? Amém? É a mão 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 time de preto com a bola sai tocando o autor do gol volta ali no meio campo, o Fernando com a 99 tudo igual 1 a 1, primeiro tempo 4 minutos desce a equipe branca do Corinthians no bate e rebate consegue ficar com a bola ali disputando era o Macicano que estava ali na jogada mas acabaram tomando a bola dele aparece o Fernando para a equipe preta do Corinthians o jogo fica truncado no meio campo desce pela direita agora o Corinthians branco lateral, vai para o ataque a equipe do professor Tupazinho boa jogada vai para o cruzamento na área o goleirão sai do gol e fica com ela o Fabiano e já sai jogando tem pressa a equipe preta primeiro tempo todo mundo cheio de energia cheio de gás correndo bastante bola esticada para o Giba o camisa número 7 corta por dentro esqueceu a bola já aparece para tomar ali com a camisa branca a equipe do Corinthians que parte no contra-ataque em alta velocidade acabou errando ali o passe lateral já cobrado o bola em jogo desce agora o Corinthians time de branco para ele o autor do gol fez ali o drible não tocou deixou na meia lua aparece para tirar a zaga Gustavão demorou ali para tocar a bola o pessoal ficou bravo vai para frente agora o Corinthians com sua camisa preta chega pelo lado bola rolada no comando do ataque chega Fernando o autor do gol dentro o drible invadiu a área boa jogada toca para trás olha a chance bola para fora era o Dalton que estava nela a bola foi para fora jogou por cima do gol aos 7 minutos do primeiro tempo fez o domínio Gustavo deixou mais atrás camisa 10 é o Renatinho tentou surpreender o goleirão pegou bem agora o Marcelo estava ligado no lance desce a equipe do Corinthians de branco lateral vai para o ataque no giro de fora da área a bola foi pela linha de fundo segue 1 a 1 no primeiro tempo 8 minutos grande bola vai sair na cara do gol é o time de preto com o Beto olha a chance na trave perdeu esse é para fazer Betão assim não chega pelo lado direito a equipe branca escanteio parte para o ataque agora 1 a 1 segue o jogo primeiro tempo jogai por nós Neo Kimi Karena vamos lá a fila tentou clima liga o eu nós vamos liga olha a tabela bonita invadiu a área no chute de longe João Gai por nós 2020, aqui é muito mais emoção boa bola, tá livre num chute de longe foi Fominha agora o Rafael jogou por cima do gol 11 minutos, primeiro tempo 1 a 1 o Corinthians sai jogando é o time de preto vai tocando a bola ali na zaga, sem pressa deu uma cochilada perdeu Renatinho tem velocidade olha a chance pra fora Rafael tava livre recebeu e chutou pra fora vai perdendo muitos gols a equipe branca do time Augusto pela lateral direita acabou fazendo um toque errado bola na fogueira o goleirão não quis nem saber o Marcelo jogou a bola pra longe lá vem Fernando chute perigoso Marcelo cai faz a defesa grande defesa do goleirão escanteio pra equipe preta do Timão bola na área cabeçada o goleiro sai do gol fica com ela o Marcelo e já sai jogando certo? né né Sai tocando A equipe preta do Corinthians Boa bola no ataque Tá livre O Giba Agora é a chance, Beto, cara a cara Perdeu E aí, tava impedido Perde o gol ali, cara a cara O Betão É o segundo, meu Rouba a bola, a equipe branca Tem mais uma vez a chance O toque errado Ficou tranquilo pra zaga Que sai jogando, joga a bola pra frente Fernando Domina Boa bola Desce na velocidade O goleiro sai do gol ali Já tava marcado o impedimento O impedimento Quase 15 minutos Primeiro tempo Um a um Jogar é por nós 2020 E vem pelo lado direito Boa bola no cruzamento Por baixo Aparece Leonardo faz o corte Joga a bola pra escanteio 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 a favor Do time de preto Tá na bola o Dalton Perna direita Cruzou ali na marca do pênalti Tava livre o Beto Cabeceou pra fora O camisa número nove Da equipe preta do Corinthians Bola enfiada na medida O chute de longe do Rafael Foi bem o goleirão agora O Fabiano fez a defesa Bola muito esticada Vai ficar com o Marcelo Tranquilo Tenta agora pelo lado esquerdo Aqui vem com a camisa preta do Timão Bola em direção a área Tá lá dentro O Fernando pegou Tocou pro Beto Beto tentou um chute Saiu fraquinho E o goleiro Marcelo tá com ela E já sai jogando Desce Dalton Bola mais atrás Na tabela Próxima meia lua Apareceu ladrão, tirou, já cortou Timão Preto ainda insiste Bola pra Fernando Ele que já marcou o gol Fez ali um bom toque Chega pela lateral esquerda Bola em direção a área Afasta a zaga Insiste a equipe preta do Corinthians Beto faz o domínio Já chegou ali pra dividir com ele O camisa número Cinco tirou de qualquer jeito Ali a falta tá marcada Falta em cima Do Azevedo tá marcada Ele manda todo mundo pra frente Fernando recebe no meio campo Bom giro Desce pela direita Vai invadir a área Chega lá do direito da grande área O recuo pro goleiro A intenção dele era o Dalton Mas a bola Ficou mais pro goleirão ali O Marcelo Que sai jogando Renatinho Renatinho Deixa a bola com o Gustavo De volta com o Renatinho Tem espaço agora A equipe branca Bola esticada Chega na frente O Rafael Invadiu a área Tem a chance A bola escapou E aí o goleirão Fabiano já tá com ela Grande chance Da equipe de branco E no chute de longe Tava valendo tudo Era o Ale Costa E o goleirão tava bem na bola O Fabiano mais uma vez Fez uma boa defesa Desce a equipe de branco Finalzinho Do primeiro tempo Quando apita o árbitro Termina o primeiro tempo Um a um até aqui Bola rolando Tá valendo o segundo tempo Vai Corinthians João Gai por nós 2020 Aqui na Anel Química Arena E desce a equipe Do Corinthians Com a camisa preta Grande oportunidade Bola rolada Aí ele tocou Sem olhar A bola saiu Pela linha de fundo Tiro de meta Segue tudo igual Comecinho do segundo tempo Primeiro minuto Do jogo Do segundo tempo Um a um Gustavo Autor do gol Tá com a bola Tocou pra frente Bola na disputa Bateu na mão ali do Rafael Falta marcada Recebe Fernando Ele que também Marcou o gol Da equipe preta Faz ali o toque A bola chega Até o camisa Número 20 O Eric Eric já deixa Com o Fernando Recebe O Eric Bom passe Bola na grande área Oportunidade Fernando Pra fora Tava ele Livre Pra marcar A bola Veio pedindo Me chuta E ele jogou Lá na arquibancada Segue Um a um Aqui na arena Corinthians Nelquímica arena Em Itaquera Casa do Timão Desce o Corinthians Branco Com camisa Com camisa Número 2 O Serginho Toca mais atrás Pro Renatinho Serginho na tabela Tá impedido Ergue o braço Impedimento Marcado Três minutos Quase Segundo tempo Tudo igual Um a um E chega o Corinthians Branco Olha a chance Gol Golaço Tá lá dentro Leozeira Belo gol Do time Com a camisa branca Agora no placar Corinthians Branco 2 Preto 1 Ale Costa Marcou Belo gol Lindo gol Acertou Um chute No ângulo Tá lá 2 a 1 Ale Costa Marcou Guarda O dele Marca o nome dele Nesse dia De festa Tá aqui na arena Corinthians Fernando Cara a cara Tá lá Gol Fernando Camisa Número 99 E o time branco Chega novamente Pelo lado direito Era o Gustavo ali Chegou limpo Na bola Roubou o time preto Cinco minutos Tudo empatado Dois a dois Tem muito jogo ainda O Ale recebe ali Sai tocando Tenta chegar o time de branco Pelo centro do gramado Fernando Faz o lançamento Pelo lado direito Muito forte a bola Vai pela lateral Segue Dois a dois O jogo Empatado O jogo com bastante gols Até aqui Dois a dois És o A Antes O Boa wird Está Tentou Boa bola, Renatinho recebeu. Foi para cima, driblou primeiro. Pediu a falta ali, o Juizão mandou seguir o jogo. E nesse momento o jogo é paralisado para que o jogador seja atendido. E nesse momento o jogo é paralisado para que o jogador seja atendido. Sai jogando o Corinthians Preto, sete minutos, segundo tempo, dois a dois. Vem novamente, Fernando já marcou dois hoje. Fez o passe agora muito forte. A bola sai em lateral. A bola chega até Massicano, estava livre. Abre com Gustavo, Gustavo toca mais à frente para Alê Costa. Tomou o carrinho ali na bola. Chegou o Fábio, tirou a bola. Limpo na jogada, agora adiantou demais. Cuchilou, teve que consertar tudo ali. Se atrapalhou na saída da bola. Renatinho para Gustavo. Massicano. Boa bola, Léo Zera. Vai para frente. No ataque, chega na hora H para tirar. A zaga do time branco estava ligada no jogo. Tirou na hora certa. Renatinho. Camisa 10. Vai para cima. Fernando, grande arrancada. Vai sair na cara do gol. Deixou de presente. Errou. Incrível. Esse aí estava fácil, garoto. Jogou para fora. O camisa número 2. O Dalton. E o Fernando agora estava muito impedido. O árbitro marcou e segue o jogo. 2 a 2. 10 minutos do segundo tempo. e o Jogou para fora. deixou de presente a bola Dalton vai fazer o cruzamento olha a chance, golaço gol do time preto, golaço gol do camisa número 7 Augusto marca o terceiro desempata agora o time preto tem 3 time branco 2 e o time branco vai pra cima em busca do gol do empate a bola disputada ali ficou com o goleirão vamos lá goleirão 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 jogaim goleirão Tocou para o Dalton Bom drible, driblou o primeiro, driblou o segundo Invadiu a área E aí já chegou e jogou a bola para escanteio A zaga do time branco Que vai se defender Mas precisa correr atrás do gol do empate Bola cruzada em direção à área Fica ali no bate e rebate A bola não sai Está com ela Leozera Cruzamento certinho Perdeu mais uma vez O Beto hoje não está com a mira boa Betão, capricha meu filho Está na frente o time preto 3 a 2 Vamos chegar aos 13 minutos do segundo tempo Recebeu livre o Leozera Tocou a bola para fora O goleirão bateu nela ainda Escanteio Escanteio pelo lado direito do ataque do Corinthians Preto Bola em direção ao gol Escanteio perigoso O goleirão Marcelo jogou a bola para fora Quase pintou um gol olímpico Lá vem o escanteio Bola por baixo Curta agora Saiu pela linha de fundo Tiro de meta E o lançamento veio certinho Fabiano saiu da área Jogou a bola para fora Não quis saber de brincadeira E lá vem o Corinthians Branco Renatinho Passa errado A bola fica de presente E o Dalton vai sair cara a cara com o goleiro Escorregou Levantou Está valendo Tenta mais uma vez o drible Olha o gol Gol Do Corinthians Preto Da alto É ele o nome do gol Agora o time preto tem quatro Branco dois Grande gigante Tiro do Fernando Boa bola Abriu do lado direito Encontrou o Dalton Posição legal Está valendo E ele marca Gol Do Corinthians Preto Dalton de novo Camisa número dois Deixa o nome dele Marcado No fundo da rede Ah Carvalena Gente Tá valendo Pá Leozera dominou livre, tá sozinho driblou no chute de longe o goleirão tava nela boa defesa do goleiro o goleiro Desce o Corinthians Preto Busca mais um gol 5 a 2 A goleada até agora E o passe em direção ao gol O goleirão saiu, deu um chute Afasta o perigo Renatinho recebeu Está livre, vai fazer Para fora Que chance perdeu Renatinho Era grande chance de diminuir O placar 5 a 2 Dalton, ele de novo Toca mais atrás Fernando vai fazer o domínio Bola esticada Não conseguiu chegar nela o Fábio Bola vai pela linha de fundo Tiro de meta Para a equipe do Corinthians Branco Renatinho Bela jogada Deu um drible Levou com categoria O toque para Gustavo Está valendo Dominou Vai sair na cara do gol Perdeu Estava com a bola O Fábio livre Quando Termina o jogo Equipe do Corinthians Preto Vence por 5 a 2 Um jogo com mais gols Até aqui Valeu pessoal Parabéns Parabéns O Fábio livre O Fábio livre O Fábio livre O Fábio livre O que é isso?